Durante agora esse feriado de Natal, nós tivemos algumas ocorrências registradas em relação a trânsito, alguns acidentes e algumas direções perigosas. Então, a nossa orientação é que tenham cuidado, a cidade fica um pouco mais movimentada, em períodos de chuva, tenham cuidado também na direção do veículo para evitar os acidentes. Por enquanto, nós não tivemos aqui no interior da cidade acidentes graves, mas os danos materiais também acabam prejudicando a comunidade. Bom, a gente tem acompanhado também que está sendo intensificado as situações de apreensões de moto aqui no nosso município. É sempre importante a gente falar sobre esse assunto e lembrar os condutores de ter consciência também, né, capitão? Sim, nós tivemos algumas solicitações de condutores que estão empregando alta velocidade dentro do interior da cidade e alguns condutores irregulares em relação à habilitação, adolescentes na condução de veículos. E as guarnições têm feito o trabalho, têm feito as abordagens, têm feito a condução e a apreensão de veículos irregulares. Bom, e um pouco antes de a gente mencionar, então, que a Polícia Militar aqui do nosso município segue, né, buscando aí, lógico, de fato, trazer a tranquilidade aqui para o nosso município. Sim, nós estamos trabalhando, temos todos os recursos disponíveis atuais, né, de fiscalização de trânsito, de sistema de notificação. Nossa Siretran, ela funciona no recebimento dos veículos apreendidos, então, nós temos aqui todo o engajamento para a realização do trabalho de fiscalização de trânsito. E qualquer coisa que acontecer, está vindo mais um feriado por aí de ano novo, é só estacionando o trabalho da Polícia Militar? Sim, nós temos aqui o nosso 190 e o número nosso da viatura que fica disponível aí 24 horas.